Outra chave? Olá, Nina. Por que você está escavando? Um tesouro? Mas que emocionante! Muito boa sorte, então! Sim, isso é muito bonito, Nina, mas não se parece com um tesouro. Na verdade, parece mais uma tampinha de garrafa. É isso aí, esse é o espírito. Um bom caçador de tesouros deve saber lidar com as decepções. Uma chave? Agora sim, isso é emocionante. Corre! Ahá! Acolhou! Não! Espera! Bastão de areia! Agora acabou! Sai! Já sei! O que foi, Pocoyo? Chave! Mas é claro que é uma chave. Mas você sabe pra que ela serve? Sim! Porque eu tenho a minha teoria. Eu acho que... Não! Eu te conto! Vem! Mais certo! Tesouro! Parece que o Pocoyo sabe tudo sobre isso. Eu acho que ele já fez isso antes. Ah! Agora estou me lembrando. É a chave para a ilha do tesouro. Olá, Ellie! Que linda festa do chá! Ellie, você não vai acreditar no que acabou de acontecer. Mas que estranho! Tesouro! 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 Ah, minha nossa! Tesouro! Mas falando sério, Pocoyo, não acho que a banheira do pato seria um bom lugar para... E aí, você não vai acreditar que a banheira do tesouro é um bom lugar para a banheira do tesouro. Ado que você não vai acreditar que a banheira do tesouro é um bom lugar para a banheira do tesouro. Ah! Ah! Tesouro! Ah! 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 O Tesouro! Vamos descer! Ah, é verdade! Eu me lembro! Da última vez, você desceu até a Ilha do Tesouro! Tesouro! Mas, espera aí! Parece que vocês não estão descendo! Isso não se parece em nada com a Ilha do Tesouro! Sem tesouro? Olha! Olha! Tesouro! Aí deveria ter uma fechadura, não é mesmo? E se vocês fecharem os olhos e pensarem em alguma coisa muito importante para vocês? Seus próprios tesouros! Tesouro, tesouro, tesouro! Ah, vejam só! Vocês conseguiram! Oba! O Tesouro! Eu acho que essa sim é a Ilha do Tesouro! O Tesouro! O que será que tem aí dentro? Amigos? Quer dizer, amigos piratas! Ah, pelas barbas de Netuno! Você foi piratiçado! Que piratas destemidos! E que grandes amigos! Isso sim, aqui é o tesouro mais maravilhoso! Tchau, tchau! Até breve! Tchau, tchau! Chave para tudo! Olá, Pocoyo! Oiê! Do que nós podemos brincar hoje, Pocoyo? Sim, estou vendo também, Pocoyo! Tem alguma coisa brilhando! Hum, acho que o Pocoyo não sabe o que é isso! Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo o que é isso? É uma chave! Chave! Exatamente, uma chave! Quem sabe quantas surpresas podemos encontrar com essa chave? Que divertido! Sim, e sabe o que mais? Eu ousaria dizer que ela se parece com o tipo de chave que era usada antigamente para abrir os baús de tesouro dos piratas. Chave! Chave! Tesouro! Tesouro! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Isso é fantástico! Parece que... Sim, isso é mesmo uma fechadura, Pocoyo! Tesouro! Vamos lá, tente! Bem, não vejo nenhum tesouro, mas sei que nunca vi nada assim antes. Olá! Tesouro? Tesouro! Tesouro? Bem, não tem nenhum tesouro por aqui. Desculpe por acordá-la, Sonequita. Chave! Tesouro! Tesouro! Chave! Tesouro! 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 Olha só! Outra fechadura! Hum, eu não sabia que tinha um porão por aqui. Tesouro! 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 Ficou surpreso em nos ver, Pato? Tesouro! Tesouro! Pato! Tesouro! 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 Agora eles estão no fundo do mar Tesouro? Hum, parece que isso é o mais longe que vocês podem ir, não é? Eu não acredito nisso, olhe! Tesouro! Oba! Sabe, talvez seja mesmo um tesouro Nada mais vai me surpreender depois de tudo que vi hoje Vamos lá, Pocoyo, tente abrir O que será que tem dentro? Doces? Brinquedos? Ah, qual será o tesouro? O que é? O que tem aí? Vocês podem olhar lá dentro do baú e me dizer qual é o tesouro? Muitas chaves! Tesouro! Este é o melhor de todos os tesouros, não é mesmo? Depois de tudo que vimos hoje Continue abrindo portas Fazendo perguntas E explorando o mundo Pois essa é a chave para tudo Um viva para o Pocoyo Tchau, tchau! Até breve! O Buraco Negro É o Pocoyo, a Ellie e o Pato Oi! Do que estão brincando? Bolinhas de gude Que divertido! Vejamos O objetivo é pôr sua bolinha de gude no buraquinho ali no meio, não é? Uhul E como estão se saindo? E você, Pocoyo? É uma bolinha de gude preta especial Ah, eu sinto muito, Pocoyo Você quase acertou E agora? É a vez de quem? Espere O que está acontecendo? Está bem, Pocoyo Mas como a sua bolinha de gude se moveu sozinha? Acho que vocês descobriram um buraco negro Ele suga tudo que estiver por perto E vocês sabem o que isso significa, não é? O que? Ah! 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 Pocoyo, acho que não é hora de dançar. Vans, afastem-se desse buraco. Boa ideia. Aguentem firme, pessoal. Isso foi engraçado. Mas precisamos arrumar um jeito de tirar a Ellie dali. Será que alguém pode acender as luzes? Ah, que alívio. Parece que está tudo bem, exceto por um pequeno detalhe. Todas as cores estão invertidas, incluindo as de vocês. Pato, você não é mais amarelo. Agora você é roxo. E Ellie, agora você é verde. Gostaria que tudo voltasse ao normal, não é mesmo? Bem, talvez seja possível. Está tentando encontrar uma forma de voltar ao seu mundo, Pocoyo? Bem, talvez sua bolinha de gude preta seja a solução. Talvez ela possa levá-los de volta para casa. Isso mesmo, Ellie. Ali está ela. Neste mundo, a bolinha de gude preta do Pocoyo só poderia ser branca. Mas e agora? É isso aí. Um buraco branco. Tulem, pessoal. Não quer ser amarelo de novo, Pato? Com certeza, este não é o mundo de vocês. Vocês viraram papel. É melhor encontrarem aquela bolinha de gude. Bom trabalho, Pato. Minha nossa. Agora viraram balões. Pessoal, vocês voltaram. Não se esqueceram de nada, não é? Boa pergunta, Pato. O que vocês vão fazer com ela? Aham! Parece que o Pocoyo teve uma ideia. O foguete, o que vai fazer com ele? Ah, entendi. Então vou iniciar a contagem regressiva. Prontos? Três, dois, um, lança! Minha nossa, vejam só. Anoiteceu. Sabem o que isso significa, não é? É hora de festa. Tchau, tchau, tchau. Até breve. Calamidade virtual. Parece que esse chá está delicioso, Ellie. Quem é a sua amiga? Ah, Daisy. Prazer em conhecê-la, Daisy. Ah, olha, é o alien raivoso. Ele veio tomar um chá com a Ellie e com a Daisy? É verdade, Pocoyo. O alien raivoso raptou a Daisy. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Pocoyo, cuidado! Puxa vida, Pocoyo! Pocoyo, você perdeu! É mesmo, Pocoyo! Esse troféu é muito bonito, mas não se esqueça da sua missão. Pocoyo, você perdeu! Ah, espere. Como você vai fazer para voltar para o outro lado? Pocoyo, veja só! Um bônus! Muito bem, Pocoyo! Você passou de fase! Veja, Pocoyo! É uma chave! Talvez, se fizer a Sonequita dormir... Pocoyo, essa canção de Nenar é horrível! Acho que você precisa de ajuda! Depressa, Pocoyo! Pocoyo é a sua chance! Tenha cuidado, Pocoyo! Pocoyo! Esta fase parece difícil! Pocoyo, lembre-se de que você ainda tem um bônus! Você conseguiu, Pocoyo! Você conseguiu, Pocoyo! Muito bem, pessoal! A alien não precisa ser tão raivoso! Da próxima vez que quiser algo, é só pedir com delicadeza e educação! Pato preso Olá, Pocoyo! Olá, Pocoyo! Ah! O que é isso? Porta! Sim! O que será que tem atrás dela? Vocês acham que o Pocoyo deveria abrir a porta e descobrir? Sim! Abre a porta! Uma porta! Uma porta? Para o céu? Mas que diferente! Pato! 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 Céu! Olha! Minha nossa! O que será que aconteceu com o céu? Eu acho que o pato quer continuar olhando o peixe Pato? Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo onde o pato foi? Ele atravessou a porta! Pato, aí está você! O Pocoyo está te procurando! Espere! Pocoyo! Ele acabou de passar! Pato! Pato, espere! Caramba! Pocoyo! Sinto dizer que ele acabou de passar mais uma vez! Minha nossa! Essa porta é esquisita! Tente novamente! Você viu ele? Pato! Sim! Ele estava aqui agorinha! Aí está ele de volta! Caramba! Outra porta! Mais portas! Mais portas! Minha nossa! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que será que a Ellie está fazendo que é tão importante? Ah, eu entendi. É por isso que a Ellie estava tão ocupada. Ela estava preparando uma festa. Que divertido. Um viva para o Pocoyo. Um viva por não desistir. Tchau, tchau. Até breve. Pequeno Parque de Diversões. Olá, pessoal. Vocês vão passear? Vocês vão ao Parque de Diversões. Mas que legal. Minha nossa. Acho que terão que esperar pelo próximo ônibus. Ah, aí vem ele. Bem, não fiquem preocupados. Ainda tem mais um ônibus hoje. E lá vem ele. Puxa vida. E era o último ônibus. Puxa vida. Hoje não tem parque de diversões. Mas podem procurar outra coisa divertida para fazer. O que está tramando, Nina? Muito bem, Nina. Muito bem. E agora, Pocoyo? Puxa vida. Que divertido. Que divertido. Mas parece que o Pato não está se sentindo muito bem. Agora é a sua vez, Ellie. Muito bem, Ellie. Você construiu uma pista de obstáculos. Não se preocupe, Pato. Você consegue. O Pato quer mostrar para vocês a ideia dele para um brinquedo. O Pato quer mostrar para vocês a ideia dele para um brinquedo. Roberto, eu acho que o Pato precisa de uma ajuda. Eu acho que o Pato precisa de uma ajuda. Tenham cuidado. Eu acho que o Pato precisa de uma ajuda. Tenham cuidado. Vocês estão subindo muito. Não se preocupe, não é a ajuda. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Foi mesmo uma ótima ideia É sempre bom se divertir por conta própria Onde quer que você esteja Tchau, tchau, até breve A dança da coceira Olá, Pocoyo, olá, Nina Olá Me desculpe Olá, Lola Lola, conseguiu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Não, Pocoyo A Lola não está dançando Ela está com coceira Mas por quê? Já estou Cache, cache, cache Ah, Nina Você sabe qual é o problema? Uhum 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 Você está com pulgas É por isso que está coçando Uhum 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 E agora o que vamos fazer? Uhum 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 Ah! É uma festa das pulgas. Toda essa dança está causando uma coceira. E a Lola tem que se coçar. 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 Lola! 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 É isso aí! Vocês fizeram as pulgas massagearem a Lola em vez de fazerem ela se coçar. A Lola em vez de fazerem a Lola em vez de fazer 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 a Lola em vez Parabéns Nina Todo mundo ganha uma massagem E as pulgas podem dançar Em cada um deles Pocoyo Invisível Olá, Pocoyo Oi Está gostando do seu livro de histórias? O que é isso? Uau, é um brinquedo Com um grande botão laranja Vocês viram isso? A árvore sumiu Voltou Eba Que brinquedo fantástico O Pocoyo está balançando No balanço invisível Um carro invisível Isso sim é divertido Uau Minha nossa Quanta diversão Ah, meu Deus Oi Ah Bem, você está se divertindo muito, não é? Mostrar pra Ellie Ótima ideia, Pocoyo Ellie O Pocoyo quer te mostrar uma coisa incrível Ah, você está ocupada demais com seu chá da tarde Mostrar pro Pato Pato, 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 veja, veja Pato, Pato Pato, Pato Amigo Você teve uma ideia? Minha nossa Pocoyo Pocoyo Caramba Não, Ellie Não foi a sua boneca Vocês podem contar para ela E quem comeu o sanduíche dela? Foi o Pocoyo O Pocoyo comeu o sanduíche dela Ela não acredita na gente É você, Pocoyo Andando nesse patinete Vocês podem contar ao Pato Quem está mexendo no regador dele? É o Pocoyo É o Pocoyo O Pocoyo está mexendo nele O Pato acha que a culpa é da Ellie Pocoyo Pocoyo Você não acha que já arrumou confusão o bastante? O que ele está aprontando agora? Não, Ellie Você não precisa ficar com medo Não mesmo Será que algum de vocês pode contar ao Pocoyo por que a Ellie e o Pato não estão mais com medo? Eles podem te ver Ellie Pato O Pocoyo estava apenas se divertindo com seu novo brinquedo Afinal de contas, ele tentou brincar com vocês dois Mas vocês estavam muito ocupados O que foi, Ellie? Você tem uma ideia? Uma nova brincadeira? Qual? Ah, minha nossa Isso é meio estranho E também muito engraçado Um viva para as novas brincadeiras E um viva para os amigos visíveis Tchau, tchau Até breve Nina Olá, Pato Mas que lindo dia para cuidar das plantas Minha nossa Pato, parece que alguém fechou a torneira Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau. O que foi isso? Pato. Pato, tente se acalmar. Sim, é isso mesmo. Uma criaturinha verde bem ali. Tchau, tente se acalmar. 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 Cuidado! A sua água também está com uma cor esquisita, não é? Pato! Alguma coisa tem que ser feita com relação a essa água nojenta o quanto antes. Muito bem, sigam o encanamento até a fonte. A água do reservatório precisa ser purificada. Pobre peixinho, é melhor o ajudarmos. Muito bem, Ellie. Ah, muito bem, Pocoyo. Você está recolhendo bastante lixo. Maravilha, Pato. O reservatório vai ficar limpo rapidinho. Música 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 Bom trabalho, pessoal. Música Mas, infelizmente, a água ainda está escura. Música Parabéns para cada um de vocês. Muito bem mesmo. Música Música Ah, que manhã agradável no reservatório limpo. Música E tudo isso graças ao trabalho duro de vocês, pessoal. Música Problema em dobro. Olá, Pocoyo. Oi. Deixe-me adivinhar. Você vai brincar de jogar bola. Pato, brincar. Não? Não? Ah, vamos lá, Pato. É divertido. Hum, parece que o Pato não quer mesmo brincar de jogar bola. Bem, o que você quer fazer, Pato? Entendi. Você quer brincar na gangorra. Bem, e se você jogar bola com o Pocoyo e depois vocês dois vão na gangorra? Ah, você só brinca se for na gangorra. Ah, oi, Ellie. Ha, 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 ha. Brincar? Parece que o Pocoyo finalmente achou alguém para brincar com ele. Ah, não fique assim, Pato. Sabe, você pode ir lá brincar com eles. Não? Você vai ficar aí sentado se lamentando, é isso? Isso não parece ser muito divertido. Algum de vocês pode dizer ao Pato quantas pessoas é preciso para brincar na gangorra? Duas! Duas pessoas! Isso mesmo! O lance da gangorra é que você só consegue se divertir se tiver um amigo para brincar com você. O que foi, Pato? Você disse que você tem um amigo? Um amigo perfeito? Quem é? Mas, mas isso é uma máquina. Ah, entendi. Esse botão liga a máquina. Minha nossa! Pato! Essa máquina fez uma cópia de você. Parece que agora você realmente encontrou o amigo perfeito, Pato. Alguém igualzinho a você. Minha nossa! Vocês dois querem brincar com a mesma coisa. Um outro pato? De que vocês vão brincar? Isso parece ser... Melhor. Você está certo. Esses patos não se deram tão bem assim. Talvez esse seja perfeito. Aham! Regar as plantas. Sua atividade favorita. Este pato gosta de regar as plantas tanto quanto você. Uma piada! Que maravilha! Eu acho que esse pato já ouviu essa piada antes, Pato. Aham! Parece que esse pato quer assistir o seu outro canal favorito. Um outro pato. Minha nossa! A cópia do pato copiou a si mesma. Pato, será que essa máquina está mesmo te ajudando a ter o que você quer? Você acha que os outros patos são egoístas? Eles querem apenas brincar do jeito deles. Minha nossa! Acho que essa máquina realmente não foi uma boa ideia. Pocoyo, Ellie, o pato tem um... Teve um probleminha aqui. Será que vocês podem dizer ao Pocoyo e a Ellie onde está o problema? Atrás de vocês! Olhem atrás de vocês! Tem patos por todos os lados! Eles estão fora de controle! O que nós podemos fazer? Pensem, 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 pensem. Você teve uma ideia? Rápido, rápido! Por favor! Se apressem, rápido! A máquina, é claro! Minha nossa! Vocês acham que o Pocoyo deveria apertar o botão e desligar a máquina? Sim! Aperte o botão! Rápido! Rápido! Oh! Puxa! Que alívio! Brincar? Brincar? Fantástico! Um viva para os amigos! Um viva por serem diferentes uns dos outros! O que é isso? Ah, meu Deus! Nossa! Tchau, tchau! Até breve! Pocoyo! Pocoyo! Olá, Pocoyo e Pato! O que vocês têm aí? Ah! Uma revista em quadrinhos! Estes monstros são grandes e assustadores! Monstros! Aposto que o barulho que eles fazem também é assustador! Você sabe fazer um som assustador igual de monstro? Vamos lá, pessoal! Vamos fazer o barulho dos monstros! Que medo que dá! Opa! O que foi isso? Um carrinho de brinquedo! Aham! Acho melhor você sair do caminho, Pocoyo! Onde será que ele está indo? Hum! Acho que o Pato está mais interessado nos monstros do que no carrinho! Tchau! Rápido! Corra, Pocoyo! Minha nossa! Uma cidade de brinquedo? Incrível! Parece que foi feita com blocos! Pato, você precisa ver isso! Você vai amar! Vocês dois parecem gigantes! No que vocês estão pensando? Entendi! O Pocoyo vai ser o monstro macaco! E o Pato, o incrível monstro dragão! Espere um instante, Pocoyo! O Pato tem razão, Pocoyo! Ele é o monstro dragão e você é o monstro macaco! Tá bom! Isso sim! Muito bom, Pocoyo! O que é isso? São criaturas pequeninas! Ah, ele não viu as criaturas! O Pocoyo está se divertindo tanto, sendo assustador, que não consegue ver as pobres criaturas! Minha nossa! Eu acho que o Pocoyo e o Pato estão assustando elas! Não, não! Chega, Pato! Chega! Espere! Eu... Eu... Ah, não! Caramba, Pato! Pato, chega! Pato, já é o suficiente! Pato! Pocoyo! Parem o jogo! Isso já foi longe demais! Pato! Pocoyo! Ah, minha nossa! Eles estão fazendo tanto barulho que não conseguem me escutar! Vocês podem gritar! Parem! Junto comigo? É o único jeito! Prontos? Parem de gritar! Pocoyo! Existem criaturas morando dentro desses prédios que você está destruindo! Você não consegue vê-las porque elas estão se escondendo com medo! Olha ali dentro do prédio! Viu só? Eu acho que vocês assustaram muito eles! Amigos! Eles ainda estão com medo de vocês, Pocoyo! Vocês destruíram a cidade deles com essa brincadeira de monstro! Vocês precisam consertar as coisas! O que vocês acham? Será que o Pocoyo e o Pato deveriam reconstruir a cidade? Sim! Eles devem reconstruir a cidade! Ótima ideia! Eles devem fazer isso mesmo! Ah, sim! Agora está bem melhor! Podem voltar, criaturinhas! Não precisam ficar com medo! Novinha em folha! Só que... Onde está o Pato? Ah, você construiu o parque de diversões também! Que legal! Pato, você é o parque de brinquedos? Bom, isso é bem original! Viva para o Pocoyo e para o Pato! Viva por considerar os outros! Tchau, tchau! Até breve! Pato embaixo d'água! Pato embaixo d'água! Olá, Pocoyo! Oi! Olá, Ellie! Olá, Pato! Que barulho é esse? Ah, já sei! O Pato disparou o alarme! Hum, isso é estranho! Malas? Para onde você está indo, Pato? Você está indo para o fundo do mar visitar seus amigos, o Octopus e a baleia! Que divertido! Boa ideia! Você vai precisar disso onde você está indo! Vocês estão se perguntando o que o Pato está indo fazer, não é? Será que vocês podem contar ao Pocoyo e a Ellie para onde o Pato está indo? Desistar a baleia e o Octopus! Ele está indo para o fundo do mar! Tchau, Pato! Divirta-se! Brincar com os amigos no fundo do mar. O que poderia ser mais divertido? O que é isso? Uma bola? Ótimo! Vocês vão brincar de jogar bola! É difícil brincar de jogar bola debaixo d'água. Minha moça! Todos os seus brinquedos estão indo embora, apoiando! Com o que você vai brincar? Ah, o seu trompete! Isso sim deve ser divertido! Caramba! Parece que trompete não combina muito com água. Ah, aí está uma coisa que pode te divertir. Uma revestinha. Poxa vida! Está destruído! Pato! Está destruído! Minha moça! Estar debaixo d'água abafa até o seu mau humor! Acho que o Pato não está se divertindo tanto quanto pensou. Nada como uma boa refeição para te animar, não é, Pato? Ah, sem dúvidas, é um prato muito interessante. Espaguete de isca, é isso? Pato quer saber se vocês querem provar. Não, de jeito nenhum! Não, não, não. Eu acabei de comer. Eu acho que você vai ter que comer sozinho, Pato. Muito bem, Pato! Minha moça! Você está indo embora, não é, Pato? É porque nenhum dos seus brinquedos funcionou e você não gostou da comida daqui. E é porque você está com saudade de casa. Parece que a baleia vai te levar para um passeio antes de você partir. Só para te mostrar como é divertido embaixo d'água. Isso é bem divertido, não é? Tem mais uma coisa que a baleia gostaria de te mostrar antes de você ir, Pato. Uma bolha! Olha só isso. Você pode jogar bola aí dentro, igualzinho em casa. O que é isso? Esponjas! Um trampolim de esponjas! Que legal! Parece que o Pato está se divertindo para valer. O que vocês acham? Afinal de contas, o Pato gostou de ficar embaixo d'água? Sim! É divertido! Ele gostou! O que é isso? Uma concha gigante? E o que tem dentro? Tadá! É o Pocoyo e a Ellie! Um viva por se acostumar com coisas novas. E um viva para os amigos legais. Tchau, tchau, tchau! Até breve! Palavras Mágicas Olá, Pocoyo! Oi! Oi! Pru! 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 Alguém sabe me dizer com o que o Pocoyo está brincando? Blocos! Blocos? Não, não, não. Acho que o Pocoyo está brincando com... Minha nossa! Puxa! Parece que são blocos mesmo. Bem, é divertido brincar com blocos também. Muito bem! Olha só, pessoal. O Pocoyo construiu uma bela e alta... Relógio! O quê? Que estranho! De onde surgiu esse relógio? Que ótima ideia! Uma boa soneca sob a sombra de uma linda e exuberante... Geladeira! Tudo parece muito gostoso, Pocoyo! Talvez seja a hora de fazer um lanchinho. Ah, o Pocoyo vai preparar um sanduíche. Ótima ideia! Primeiro, ele precisa de uma fatia de... Pão! E depois de uma fatia de... Queijo! Queijo! Hum! Que delícia, Pocoyo! Você preparou um delicioso... Bom, tudo bem. Se você não pode comer um sanduíche, pelo menos pode tocar um banjo. Escorregar tudo! Hum! Hum! Que legal! Não há nada mais divertido do que escorregar num... Tasco é melhor! Transcrição pessoal... Que legal! Não há nada mais! Ih... Deserto Espaço Vaca Chega Eu concordo, Pocoyo Vamos tentar resolver esta confusão Piscicleta, pueta Vaca, chuva Ah, agora eu entendi A Nina está brincando Com as palavras mágicas Pessa Ah, muito bom Bem, Pocoyo Uma festa Está faltando alguma coisa? Ei, pato Rola Trédito Porca Tchau, tchau Até breve O Vizia do Sono Olá, Sonequita E então Vai tirar uma soneca? Tchau, tchau Tchau, tchau Desculpa Desculpa Pocoyo Pocoyo Esse barulho está atrapalhando o sono da Sonequita Desculpa Boa ideia Boa ideia O Pocoyo promete que vai manter o silêncio de agora em diante E vai ser o seu Vigia do Sono O que é isso? São a Nina e o Robô Estão brincando de pega-pega Minha nossa Brincar de pega-pega faz mesmo muito barulho Mas o que eles podem fazer para ficarem em silêncio? Ah, ler um livro É muito mais silencioso Pocoyo Isso é barulhento Mas a Ellie precisa praticar o sapateado Mas que ótima ideia, Pocoyo Ah, desculpe A partir de agora eu vou sussurrar A partir de agora eu vou sussurrar Tente agora, Pato. Barulho? Não estou ouvindo nada, Pocoyo. Não estou ouvindo nada. O que foi agora? O que foi agora? Acho que você encontrou todos os sons que existem. Vamos dar uma olhada na sonequeta. Está em sono profundo. Muito bem, Pocoyo. Pocoyo? Bom sonho, Pocoyo. Você merece. Tchau, tchau. Até breve. Pato Fotógrafo. Olá, Pocoyo. Olá, Eli e Soninho. Oi. O que vocês estão fazendo? Já sei. Fotografias. Muito bonitas. Eu gostei dessa aí, Soninho. Quem será que tirou essas fotos? Ah, o Pato, é claro. Foi você quem tirou essas lindas fotos. Bom, eu não quero atrapalhar. Estou vendo que vocês estão muito ocupados. Ah, o Pato tem mais fotos para mostrar. Do que será que elas são? Ah, flores. Mas que surpresa. Parece que o Pato tem mais fotos de flores para vocês verem. Muitas, 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 muitas fotos de flores. Chega! Talvez você devesse tirar fotos de alguma outra coisa, Pato. Algo não tão... Florido. Será que vocês podem sugerir algo ou alguém de quem ele poderia tirar fotos? Eu, eu, eu. Dos amigos. O Coyão é ele, Soninho. Isso mesmo. Dos amigos. Boa ideia. Hum, tem que estar tudo no lugar, certo? Ora, vocês estão com uma cara muito séria. Será que vocês podem dizer aos nossos amigos o que eles podem fazer para tirar uma foto mais feliz? Sorrir. Sorrião. Isso mesmo. Sorriam todos. Rápido, Pato. Tire a foto. Parados. Esperem aí. Já vai tirar num segundo. Opa. Não ficou exatamente como você queria, não é, Pato? Não, 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 Pato. Se acalme. Nós sabemos que a foto não ficou como você queria. Mas talvez vocês possam tentar novamente. Mas talvez vocês possam tentar novamente. Talvez você quer estar bem cheirosa para a foto. Preparados? Minha nossa. Ah, Pato, foi sem querer que a Ellie espirrou por causa do perfume. Você vai tentar mais uma vez. Muito bom, Pato. Olha só. Parece que os seus amigos se divertiram fazendo caretas atrás de você, Pato. O Pato não está satisfeito com nenhuma dessas coisas. Minha nossa. Ah, agora sim. Acho que assim é melhor. Ninguém por perto para bagunçar. Coitado do Pato. Ele não está muito feliz. Ah, aqui está uma foto fantástica. Não? Ah, outra foto. Outra. Não? Uau, que foto linda isso daria, não é mesmo? Hum. Talvez vocês três passaram dos limites. Como vocês podem ajudar o Pato a ver que suas fotos são realmente boas? Um tapete vermelho. Parece que é um evento especial. Por que não dar uma espiada, Pato? Uma exibição de fotos. Que fotos lindas. Olha só quantas fotos, flores e amigos. Poxa, isso sim é fantástico. Sim, o Pato. É uma foto maravilhosa. E foi você quem tirou. Vocês podem dizer ao Pato se os amigos dele gostam das suas fotos? Sim, eles amam as fotos dessa hora. Um viva para o Pato. Um viva por mais fotos. Tchau, tchau. Até breve. O ovo do Pato. Olá, Pato. Mas o que será isso aí? Será que algum de vocês pode contar ao Pato o que é? É um ovo, Pato. Um ovo bem grande. Ah, sim. Ah, sim. É isso mesmo. Estou vendo. É um ovo. Incrível. Ah, olá, Pocoyo. Oi. Bola! Bola? Minha nossa, mas... Não, não, Pocoyo. Você e a Ellie estão enganados. Sabe, isso não é exatamente uma bola. Isso que o Pato está segurando é um ovo. E muito em breve, alguma coisa vai acontecer com esse ovo. Ele vai quebrar. Agora vocês entendem por que esse ovo é tão especial para o Pato. Minha nossa, está na hora. Está na hora. É um... É um... É uma aranha. Acho que os patos não são as únicas criaturas que nascem de ovos. Uou. E algumas pessoas têm medo de aranhas. Até das que ainda são bebês. Acho que você deu um susto no pato, aranhazinha. Uou. A aranhazinha não é tão assustadora, Pato. E parece que ela gostou de você. Esses são Pocoyo e Ellie. Olá. Minha nossa. Pelo que parece, eles estão com medo de brincar com você enquanto a aranhazinha estiver por perto. Aranhazinha, o Papai Pato quer te ensinar um jogo. Ele quer que você procure quantas pedras conseguir achar. Hum. Acho que agora dá pra você brincar com a Ellie e o Pocoyo, Pato. Ah, a aranhazinha achou uma pedra. O Papai Pato falou pra continuar procurando. O Papai Pato falou pra continuar procurando. Vocês podem contar para o Pato o que a aranhazinha quer fazer? Eu acho que vocês estão certos. Ela quer brincar. Olá, Soninho. Minha nossa. O Papai Pato disse para pegar a canetinha colorida e pintar a aranhazinha. O que é isso? Será que algum de vocês pode contar ao Pocoyo e a Ellie quem fez esse lindo desenho? Aranha, aranhazinha. Aranha, aranhazinha. Isso mesmo. Ah, isso é tão lindo. Viu só? Eu sabia que depois que vocês se conhecessem iriam ser muito amigos. Um viva para o Pato. Um viva para os novos amigos. Tchau, tchau. Até breve. Mistério no piquenique. Olá, Pocoyo. Oi. Para onde você está indo com este cesto? Ah, já sei. Você está indo a algum lugar com o Pato. Ah, aí está a Ellie. Oi, Ellie. Estou vendo que você tem um bolo e uma toalha de piquenique. O que é que vocês vão fazer com tudo isso? Piquenique. Ah, um piquenique. É claro. Eu já sabia. Ah, sanduíches. Que delícia. Um para cada um de vocês. O Pato está com muita fome. Vocês podem dizer ao Pocoyo o que o Pato quer comer? Sanduíches. Espere. Sim, mas acho que ainda não está na hora de comer, Pato. Você vai ter que esperar um pouco. Mas o que é isso? Minha nossa. Olha só isso. Bem, não é o que parece. Esses sanduíches voaram até a mão dele. E o outro, bem, o outro está atrás da árvore. É verdade. O quê? Não, eu não comi. Estou falando a verdade. O sanduíche simplesmente fugiu. Vocês não acreditam em mim, não é? Bem, pergunte aos nossos amigos. Será que vocês podem dizer ao Pocoyo onde foi parar o sanduíche? O sanduíche fugiu. Ele correu mesmo. É. Correu. Não, eles não comeram o sanduíche, Pocoyo. Você precisa acreditar em nós. Minha nossa. Elie e Pocoyo não é o que parece. O Pato não fugiu com os sanduíches. Ele está correndo atrás deles. O quê? Vocês não acreditam em mim? Vocês precisam me ajudar. Digam ao Pocoyo e a Elie onde o Pato está. Atrás de vocês. Está atrás de vocês. Minha nossa. Eu acho que o Pocoyo e a Elie nunca vão acreditar em nós, Pato. O bolo. Nós vamos ficar de olho nele enquanto vocês vão buscar mais comida. Sim, vamos ficar figiando o bolo. Ah, não. De novo não. Caramba. Ah, Elie. Pocoyo. Nós não comemos o bolo. Ele... Ele subiu a árvore. Ah, isso é complicado. Veja, veja. Nós falamos. Isso não está certo. A comida deveria ficar parada. O que é isso? Uma lupa de aumento. Bem pensado. Bom, veja só. É uma formiga. Vocês podem dizer ao Pocoyo quem estava pegando a comida o tempo todo? Formigas. Sim, elas que estão pegando a comida. Formigas. O que você está falando para a formiga, Pocoyo? Amigos. Talvez alguém devesse explicar ao Bato o que está acontecendo. Viu só? Eram formigas. Formigas. Formiguinhas. São fortes o bastante para carregar coisas muito maiores que elas. Um viva para novos amigos. E um viva para piqueniques. Tchau, tchau. Até breve. Tomando conta do Soninho. Ah, Sonequita. O telefone. Sonequita. Talvez, se vocês disserem, Acorda, Sonequita. Junto comigo, ela acorda. Preparados? Acorda, Sonequita. Acorda. 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 O telefone. Você precisa sair? Ah, sim. Entendi. Com certeza, você vai encontrar alguém para tomar conta do Soninho. É só pedir. Não. Você. Você é limpa. A Sonequita quer saber se um de vocês pode tomar conta do Soninho por um tempo. Não? E se o que tomar conta não precisar arrumar a bagunça? O que foi, Pato? Você disse que pode tomar conta do Soninho? Maravilha. Então, isso quer dizer que você vai arrumar a bagunça, certo, Pocoyo? Olá, Soninho. Dormiu bem? A sua mãe não está, Soninho. Ela teve que sair rapidinho. Não, Soninho. Veja só. É sua amiga lagarta. Você iria gostar se sua amiga ficasse aqui com você? Bem, isso me parece uma boa e... Ideia. Minha nossa. Eles estão te imitando, Pato. Ah, hora de lanchar. O quê? Isso não é o que a sua mãe te dá para comer? Bolo? Se o Pato deixar você comer bolo, você vai parar de chorar e vai direto para a cama? Minha nossa, Pato. Parece que a lagarta precisa usar o banheiro. Agora. Rápido, rápido. Depressa, depressa. Finalmente. Hora de dormir. A sua mãe sempre te leva para passear na lua antes de dormir? Mas você promete ir dormir logo depois disso? Agora já para a cama. Sua ajuda seria muito boa para o Pato, Pocoyo. Vem, bota aqui. Tomar conta de criança dá muito trabalho. Já sei. E se vocês dois ficassem juntos? O que vocês acham? Será que o Pato e o Pocoyo deveriam tomar conta juntos? Sim, eles deveriam trabalhar juntos. O Soninho quer saber o que você está fazendo, Pocoyo. Vamos dormir. Ah, o Pocoyo e o Pato estão com sono e querem usar a sua cama. Pode ser? Não? Você quer que o Pato e o Pocoyo peguem suas próprias camas? Bom, tudo bem. Vocês dois fizeram um ótimo trabalho. A Sonequita quer que vocês tomem conta do Soninho todos os dias. Vocês acham que eles deveriam tomar conta dele todo dia? Sim, eles deveriam tomar conta todo dia. Pois bem, um viva para o trabalho em equipe. Tchau, tchau. Até breve. Não no meu quintal. Olá, Pocoyo. Olá. Você viu aquilo? E você sabe o que era aquilo? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo o que é isso? É um pneu velho. Um pneu. Isso mesmo. É um pneu velho que alguém jogou fora. O que é isso? Um despertador quebrado? O que você vai fazer com isso, Pocoyo? Ah, entendi. Você vai jogá-lo fora também. Bem, por que não? Mais! Mais? Parece que a Sonequita também tem umas coisas velhas para jogar fora. Ah, bem. Parece que todo mundo resolveu participar. Fazer uma limpeza pode ser divertido. Ah, e sem dúvidas, é ótimo poder se livrar de tanta coisa velha. O que é isso? Lagarta? Caramba, acho que a entrada da sua casa ficou um pouco bagunçada. Pato, você acabou de colocar todo o lixo no mar. Ovos tem um cheiro muito bom, não é, Octobus? Eu sei, Octobus. Ninguém gosta de comer ovos com lixo. Como você vai conseguir se livrar de tanto lixo? Minha nossa! Mais lixo! Eu concordo, Pocoyo. Eu também não gosto quando cai lixo do céu bem em cima dos meus blocos. Será que algum de vocês iria gostar que caísse um bando de lixo em cima dos seus brinquedos? Não! Não iremos usar! Tchau, tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL O que você está fazendo, Pocoyo? Ah, eu entendi. Você decidiu seguir o lixo para saber até onde ele vai. Boa ideia. O lixo está andando em círculos. Por que todos ficam jogando lixo um para o outro? Jogar o lixo de um lado para o outro não ajuda muito, não é mesmo? Mas o que nós podemos fazer? Eu acho que o Pocoyo encontrou um jeito de resolver o problema. A CIDADE NO BRASIL Que solução mais brilhante! Ao invés de simplesmente jogar fora o lixo, você encontrou um jeito de fazer bom proveito dele. Um viva para o Pocoyo! Um viva para o trabalho em equipe! Tchau, tchau! Até breve!